Olá, amigos! Eu sou o professor Everton do portal maxeduca.com.br. Estou falando aqui diretamente com a galera do YouTube para trazer novidades quentinhas, fresquinhas sobre concursos no ano de 2016. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o concurso da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, a CESA, um concurso que está bombando aí. A galera que pretende prestar essas provas está muito interessada porque o número de vagas é bem interessante e vagas muito diversificadas. Estou falando para vocês, inclusive, de um concurso que já tem edital publicado, publicado lá no dia 27 de julho de 2016, para uma prova que está prevista para acontecer agora no dia 25 de setembro do mesmo ano, com a banca IBFC. Concursos aí que variam de nível médio a nível técnico, até mesmo nível superior, com salários variando de R$ 2.700 até R$ 4.766. Muitas vagas eu vou divulgar aqui para vocês. Olhem só, assistente de farmácia, 43 vagas, técnico administrativo, nível médio, pessoal, R$ 88 vagas. Técnico em enfermagem, você precisa do nível médio técnico, R$ 168 vagas. Para administradores que possuem nível superior, R$ 32 vagas. Olhem só o salário, R$ 4.766. Para assistente social, também nível superior, R$ 32 vagas. Para enfermeiros, também com nível superior, R$ 139 vagas. Tenho essa novidade que pode te ajudar muito. O portal maxeduca.com.br tem apostilas digitais preparadas para todos esses cargos, para todas essas provas. Apostilas digitais que têm essa grande vantagem. Além daquele preço especial e maravilhoso que só o Max Educa consegue fazer para vocês. Como ela é digital, você pode baixar ela no seu tablet, pode baixar no seu celular, pode baixar no seu computador. A ideia da mobilidade, você consegue acessar essa apostila no lugar que você estiver. E muito bacana também, porque quem tem a opção por fazer a leitura do material, pode baixar o arquivo em PDF e imprimir. Ela é sua, não tem problema algum. Mas o grande diferencial, essa é a parte que eu mais gosto de comentar com vocês, é que nossa apostila digital também conta com o serviço de tutoria. Bateu aquela dúvida na hora que está estudando? Você entra no portal Max Educa, tem acesso aos nossos tutores. Não precisa jogar no Google, não precisa perguntar para o amigo. Você pergunta para os nossos tutores. Aqueles que com carinho fizeram a sua apostila, também vão esclarecer todas as suas dúvidas. Legal, agora que você conhece todas essas informações, é só entrar no nosso portal, o www.maxeduca.com.br, conferir a apostila que serve para a sua preparação e muitos outros materiais ligados ao mundo dos concursos. É como eu sempre digo, a Max Educa está aí para te ajudar nos desafios dessa vida e amplamente ajudando os concurseiros a passar e conseguir ter um resultado bem bacana no seu concurso. Tá ok? Max Educa, você e o mundo. Max Educa, você e o mundo.